Eu tô com todos os meus amigos aqui no GTA V Mas, peraí, pra eu jogar melhor, eu vou colocar o meu headset Uouuuu Ai, caraca, eu não acredito Eu me transformei na pômeni Alguém está perambulando pelo vazio Não, não pode ser, eu tô preso no circo Eu não lembro meu nome, meu nome é Bri, 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 bri Eu não lembro meu nome, galera Peraí, peraí, deixa eu ver se eu consigo falar palavrão Ah, vai se... Ah, filha... Ah, eu não consigo Eu só quero saber de uma coisa Como eu volto a ser eu mesmo e como que eu saio desse lugar aqui Oi, seja bem-vindo ao Circo Digital Ah, peraí, sai fora, doidão Eu quero sair desse lugar, peraí, deixa eu... Ah, eu não consigo tirar esse headset Você não consegue, porque tirar o headset é impossível Por aqui você pode fazer várias gicanas Só tem que tomar cuidado para não cair no limbo que é vazio Ah, eu não creio, eu quero sair daqui, por favor Me dá só uma chance, TV Man Só uma chance de eu sair daqui, cara Você nem é personagem do Circo, o que você está fazendo aqui dentro? Ah, ué, quem quer dinheiro? Eu tenho uma oportunidade para você, Bomni Você pode fazer o seguinte Se você conseguir quebrar todos os ossos do seu corpo Eu te tiro daqui Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Eu aceito, eu aceito É... me tiro daqui, então Nossa, parece que a gente conseguiu sair daquele Circo Digital Em formato de Mickey, galera E agora a gente vai ter que quebrar os ossos da Pomni E antes da gente começar Nossa quebradeira de ossos Já vai deixando seu joinha no meu vídeo Porque eu vou ficar muito feliz E comenta aqui embaixo qual que é o seu personagem preferido Do Circo Digital, mano E vamos tentar aqui ver quantos ossos a gente consegue quebrar Pulando dessa montanha muito alta Isso é muito perigoso E eu não preciso nem avisar, né Não faça isso em casa Vamos lá então, Pomni 3, 2, 1 Uhul Nossa Meu Deus Uhul Tá, e essa queda não foi uma das melhores Mas a gente já conseguiu quebrar 26 ossos Bom, pra ver se a gente quebra mais ossos Eu coloquei a Pomni do lado de uma motocicleta Vamos sair empinando E vamos ver se a gente vai conseguir chegar com a entrega do iFood a tempo Aqui Aaaaaah Nossa Aaaaaah Nossa Ai, 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 ai Nossa Já foi um pouquinho mais tenso do que a primeira vez Nós conseguimos quebrar 57 ossos E eu tô muito curioso pra saber O total de ossos que a Pomni tem Porque ela é um personagem lá do desenho, né Então Não era pra ela ter ossos Ou será que é Ou será que não Eu não faço ideia Comenta o que você acha Quantos ossos vocês acham que a gente vai quebrar Pulando lá embaixo na placa de Vinewood Vamos lá Uhul Eita Pega, vai dar de cara Nossa Meu Deus Essa foi tensa Quebramos 172 ossos Caraca, Pomni E você tá toda desossada, hein, filhota Eu não poderia deixar de tentar jogá-la de cima do Maze Bank Que é o prédio mais alto de todo GTA V, né, galera Então vamos fazer o teste e ver quantos ossos ela vai quebrar Uhul Vamos lá, Pomni Caraca, filhote Ela, ó, ó Nossa Já bateu Que doideira Eita Pega Nossa, mano Já quebrou 73 Agora vamos descer o resto Eita, maluco Olha essa doideira Nossa 237 ossos no total, galera Que doideira Essa foi a melhor queda Sem dúvida Mas ainda não foi suficiente pra quebrar todos os ossos dela Eu tive uma ideia Eu vou botar ela Na caixola do Cristo Pois é, meus amigos E eu falo isso porque aqui onde a gente tá É praticamente um escorregador do céu Até lá embaixo Então é melhor a gente ir de uma vez Pomni Faz a... Nossa, mãe Faz a boa, Pomni Fome no jogo, velho Que doideira Meu Deus do céu Essa vai ser tenebrosa Nossa 592 Fucking Ossos quebrados Dessa vez A Pomni Tá até andando Um pouco Cambaleta, mano Olha pra ela, galera Tadinha da Pomni Ela tá simplesmente Toda quebrada, velho Que doideira Ela tá Bambinha E você aí Devia tá achando Que ela já tinha quebrado Todos os ossos Mas não Ela já se recuperou E agora sim A gente vai tentar quebrar todos De uma vez por todas Ela tem muitos ossos E ela é bastante resistente Por ser uma personagem De um videogame Então a gente vai pular Do Montilhade A montanha mais alta De todo GTA V Até lá embaixo Isso vai ser super tenebroso Uhuuu Vambora, Pomni Sem paraquedas Nossa senhora 320 540 Nossa 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 733 ossos Só nessa queda Galera Que maluquice Mas isso não foi suficiente Para quebrar todos ainda Então antes da gente Ir para a carga final Que vai ser um super avião Eu vou tentar pular Mais um pouquinho aqui Vamos ver a boa Opa Já quebrou mais uns ossos Só para fazer uma contabilidade Legal E ali embaixo Tem uma vila dos pelados Onde eles podem atirar na gente Pena que tiro Não quebra osso Tive mais uma ideia Bem legal Para tentar quebrar alguns ossos E sair correndo aqui Na via pública Vamos ver se a gente Vai ser atropelado E parece que a galera Está bem tranquila Na direção galera A direção preventiva Eita Quebrou mais alguns ossinhos Nossa Aí já quebrou mais alguns Mano Que doideira Eles estão bem nervosos agora Eu acho que Nossa Mais uns ossos Foram para o brejo Então quer dizer Que a nossa pômini Está cada vez mais perto Da Pernade Por um caminhão Foi osso Hein mano Agora o negócio Ficou sério De escolher um jato militar Para a gente subir Até a altura mais alta Do GTA E depois pular lá de cima E ver quantos ossos A gente vai quebrar Então vambora pômini Sobe com esse teu jatinho Filhota Em direção ao sol Ao infinito E além Caraca moleque Esse jogo galera Esse desenho é muito legal Da pômini Está ligado Eu estou muito viciado Assistindo esse desenho Todo dia É muito maneiro E olha só a distância Que a gente já está Quase não dá para ver O mapa do GTA V Eu só preciso voltar para lá Porque senão A gente vai acabar Indo para o oceano Então vamos para aquela direção Do mapa E tentar se jogar Na areia Uhul Bora lá pômini Sem paraquedas pômini Vamos embora Nossa senhora 1732 ossos E só para garantir galera Eu tive que lançar um amiguinho aqui Cuidado porque o Venom vai pegar a gente aqui Meu Deus do céu Olha o Venom Nossa mãe Agora É muito osso que vai quebrar agora 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 Você vai me esmagar Nossa senhora Meu Deus Meu Deus Que loucura é essa Corre pômini Corre pômini Que crueldade Eu não esperava Nossa senhora Um 10 grilo Nossa Meu Deus do céu Que cruel Venom Toma Pômini Ai cacete Nossa senhora Que doido Nossa senhora Eita Pega Acho que já era Né tropa É isso Tá bom Já quebrou Já quebrou Já quebrou Já quebrou Bom agora que a gente conseguiu quebrar todos os ossos da pômini Deixa eu tentar tirar o meu headset Pera aí Tamo no circo de novo E aí eu consegui concluir a missão Marcos Parabéns pobre Você está livre do circo Pode sair pelo portal Atrás de mim Valeu Até a próxima Uhul Graças a Deus Eu vou voltar a ser Yes Conseguimos pessoal Saímos do circo E eu espero que vocês tenham se divertido com essa aventura bizarra de quebrar ossos Se você gostou desse vídeo Eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que está aparecendo na tela agora Onde a gente descobre quem foi o filho da mãe que matou o Venom aqui no GTA V Até o próximo vídeo e tchau